Mãe Diversa tá de volta pra você, agora são 11 horas e 8 minutos. E já que a gente ficou por dentro das notícias esportivas no último bloco, tá na hora de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Confere aí então o que o Netinho Rocha preparou pra gente hoje. Oi, chegou a hora de atualizar e te deixar por dentro do que acontece entre as celebridades. Então chega mais, porque o mundo dos famosos já está no ar. A campeã do Masterchef Brasil 2021, Isa Scherer, de 26 anos, deu à luz a Mel e Bento. Os bebês nasceram nesta semana em São Paulo. Os gêmeos são os primeiros filhos da influencer com o modelo Rodrigo Calazans, de 39 anos. O casal passou por um alarme falso no final de semana e Isa optou por ter os bebês por meio de cesárea. A mãe e as crianças estão bem. É isso aí! A Anitta conquistou mais um marco na carreira e também para o Brasil. Ela foi a primeira brasileira a ganhar um dos prêmios mais importantes da música internacional. A cantora também se apresentou no palco do Video Musical Arts, a premiação da MTV. A artista fez o funk brasileiro ecoar durante a cerimônia em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Depois ainda se tornou a primeira artista solo brasileira a levar um prêmio. Anitta ganhou o troféu de Melhor Vídeo de Música Latina por Envolver, canção que chegou ao topo das paradas de sucesso em todo o mundo. O artista porto-riquenho Bad Bunny com Harry Styles também não pôde comparecer ao VMA devido ao seu show, mas levou o prêmio de Melhor Álbum do Ano. Agora olha essa notícia. A história de João Gabriel, de 8 anos, viralizou nas redes sociais e emocionou diversas pessoas pela web. Apaixonado por futebol, ele usou a criatividade para realizar um sonho. Por conta da falta de condições da família para comprar o álbum da Copa, o pequeno usou papel, tesoura e lápis de cor para desenhar o produto. Luísa Sonza se sensibilizou pela história e afirmou, por meio de um comentário no Instagram, que deseja dar o álbum para o garoto. A cantora chegou a perguntar se alguém tinha o contato do menino e que ela queria presenteá-lo com um álbum, já com algumas figurinhas. A história do garoto sensibilizou outras pessoas, entre elas a esposa do goleiro Cássio, do Corinthians. A mulher prometeu enviar uma camisa e as luvas do atleta. A ex-BBB Fly esbanjou o talento e foi elogiada pelos fãs. A cantora... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Infelizmente, começaram a circular rumores de que Eliana estaria na mira da Globo para fazer parte do time de apresentadores do canal. Nesta semana, um outro rumor apontava que a apresentadora do SBT tinha fechado com a Globo e deixaria o canal de Silvio Santos em novembro. Mas, após o boato atingir uma grande repercussão, a equipe de Eliana resolveu se pronunciar. A nota informou que a apresentadora não está em negociação com outra emissora e que não recebeu convites ou teve qualquer contato com outro canal. E por hoje é só. Eu fico por aqui. Um ótimo dia para você e na semana que vem tem mais. Bom demais. Parabéns para a Anitta. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem uma entrevista super especial sobre gestão do tempo, que é claro, você não pode perder. Já já, a Manhã Diversa está de volta.